Nós analisamos toda a situação de Brumadinho, estão sendo tomadas todas as medidas para mitigar, para diminuir os impactos e o sofrimento da população. Ontem o Comitê de Crise e o Conselho de Crise se reuniram, emitiram duas resoluções importantes, a primeira exigindo que imediatamente se inicie a revisão de todas as barragens no Brasil que são de alto risco e também se revise todos os planos emergenciais dessas mesmas barragens e o governo estabeleceu também um grupo de trabalho que vai fazer a atualização da lei de segurança de barragens. E continuamos, enquanto governo federal, dando ao governo de Minas, que é quem tem o comando da operação, todo o suporte estrutural para que a gente consiga enfrentar isso da melhor maneira possível.